Tranquilo? Beleza aí pessoal, vamos lá? Boa noite a todos! Cheers! Meu nome é Angelou Camargo Sou bartender do Lebolet de Belô E hoje venho com a seguinte proposta Um coração com triângulo e buzzi uniu o melhor de dois mundos O mundo do clássico e do contemporâneo Pra isso trouxe três ingredientes Eu vou começar com um ingrediente super clássico Que é uma infusão de capim-limão em água quente E praticamente um chá de capim-limão Como eu passei ele pra cá Ele não é apenas um chá Agora Segundo a ideia da fotografia analógica Eu vou revelá-lo em um bloco de gelo Com uma casca de limão siciliano Tudo assim, chá de lado de Limão siciliano E capim-limão Falando em fotografia analógica Uma das inspirações Eu vou mostrar pra esse coquetel É Roland Barthé Ele é um pensador, filósofo, semiólogo francês E no seu livro A Câmara Clara De 1980 Ele diz Ele faz a seguinte menção Só quem vê a foto nascendo É quem está dentro do laboratório É quem está dentro do laboratório E não um visor de câmera Não uma prega Não quem vê ela exposta Só quem está dentro do laboratório Assim como um coquetel Só quem vê o nascimento A criação Passo a passo de um coquetel É quem está a presa barra Pra esse coquetel Eu vou usar 50 ml Desse chá Desse chá de capim-limão Resfriado De um bloco de gelo Do nosso esquema E na sequência Vem um exótico Aqui eu fiz um xarope de kumaru Do que existe uma prova Pra quem quiser também Nesse coquetel Eu vou usar 5 ml Pra cada receita E agora A nossa eutria Elemento principal do meu coquetel Que eu peguei Por causa do glamour Por causa da delicadeza Beguse Lapua Colida pelo Colida pelo Metri Lichet Crançoatibô É uma vodka super delicada Que vai finalizar O meu coquetel Com muito glamour Todos esses elementos Que eu escolhi Eles dançam muito bem juntos Agora eu vou Gelar ele Não Hoje não Hoje é lá Como eu mencionei Roland Barthé E o tema do campeonato é Fly beyond Vá além Roland Barthé Ele foi além Ele foi além Ele foi além Mas nunca se esqueceu De onde ele veio Isso é muito importante Foi além Vamos mais longe Mas nunca Nunca podemos esquecer De onde nós viemos As nossas raízes De quem nos ensinou De quem aprende Também um pouco com a gente No nosso conhecimento E aqui Eu vou finalizar Eu vou finalizar O castigo do meu siciliano Este é Olha Barthé Este é Olha Barthé Eu vou finalizar